Errou! Errou! Aí, você tá ouvindo? Eu botei o enxerno. Pula lá, matou a cara. Vou dar o troco. Foi o Bruno ou foi o outro que me matou? Oh, não dá D5! Só em cima, Ryan. Desgraça. Mas tá fechado, Ryan. O biscoito. Olha, eu tô indo pra direção errada, meu Deus do céu. Você não quer biscoito de doce, não? Eu vou lá voltar pra ter minha vingança. Que? E aí, cara. É. Tá. Que ruim que a AKM dá pra colocar na mochila, né, cara? Nossa. Dá? É. Aham. Acho que ocupam uns 16 slots. 16 ou outros. Pula. Vem cara. Yeah. Quem tá atirando em mim? De... Makarov. Makarov, não. De... Me espala. Que arma é essa? É Spalter. Ah, me pegou pelas costas o noob. Rui. Me deixou inconsciente. Acho que eu também deixei ele inconsciente. O cara de Spot me deixou inconsciente. Acorda! Acordinho malandro. Que eu vou matar esse cara de... Esse noob de Spot me deixou inconsciente. Quem acordar primeiro vence. Não sei se ele morreu. Pegou a minha Makarov. Tá lutando... Meu corpo. Pegou a minha Makarov. O cara de Spot me deixou inconsciente. Que raiva. E era outro. O cara chegou atirando pelas minhas costas. Tem como me atropelar aqui agora, velho? Nem sei. Vai, acorda, acorda, acorda. Acorda. Vou matar esse cara com meu machado. Tem ninguém em balota. Estão tudo aqui em cherno, mano. Tá louco. Já respondi levando tiro de Spot nas costas. Ah, me matou. Quem que me matou? Ze... Zebeb. Ah, me executou. Desgraçado. Entra... Não, não, não. Não, eu olhei.